Hum, muita gente não esperava, mas aconteceu. A Globo demitiu Carlos Tramontina após 43 anos. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Jornalistas da Globo em São Paulo foram pegos de surpresa com a saída de Carlos Tramontina, âncora do telejornal SP2 com 43 anos de profissão. Ambos decidiram se despedir do amigo que decidiu se aposentar para ficar mais perto da família e deixou a emissora na última terça-feira. Ele é um mestre, um grande professor, definiram vários veteranos. Cesar Trale, Rodrigo Boccardi, muita gente ficou muito triste por ver o Carlos Tramontina, um grande profissional, sair da TV. Claro que nós também ficamos. Bloco Social Notícias. Vamos lá.